Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então meninas, vocês me pedem várias dicas lá no Instagram diariamente Ju, qual corretivo que eu compro? Ju, ai o corretivo tal não é legal. Ai Ju, o corretivo craquelou. Pois é, eu vou dar uma dica hoje pra vocês, que é uma dica que realmente eu percebi com o tempo porque vocês sabem que eu sou a louca do corretivo. Por que? Lançou um corretivo, a Juliana vai lá e compra o corretivo porque eu amo corretivo, porque eu acho que assim, numa maquiagem se você estiver com corretivo já é o suficiente eu não sou muito fã de base, vocês sabem disso, então se o corretivo dá uma boa cobertura, eu acho que não precisa uma base então vou dar a dica aí de um corretivo que eu percebi com o tempo que ele dá muito menos linha de expressão que outros então se você gostou desse assunto, dá o seu joinha, não esquece aí se você é novo aqui no canal, você se inscreve porque eu tenho vídeos diários caso esse ano vai ser 365 vídeos todos os dias, então eu acho que você não deve perder essas diquinhas não e fora as dicas também que eu tenho lá no meu Instagram, onde eu falo com vocês, mostro meu dia a dia, minha casa e assim vai indo né, os bastidores de uma blogueira e tudo mais, onde a gente pode ficar mais juntinho aí então vocês me sigam lá no Instagram então vamos ao nosso conteúdo meninas, seguinte com o tempo eu fui comprando muitos corretivos, vocês sabem, eu tenho muitos e muitos mesmo vou até mostrar alguns aqui olha só, que não são poucos será que a pessoa é a louca do rio olha só, do corretivo sim, de todas as marcas que você imaginar eu tenho muito corretivo, meninas, vocês não tem noção olha só isso aqui são alguns fora uma gavetinha aqui que eu tenho isso, imagina, ó Dior Maybelline aqui ó, Maybelline esse aqui eu não lembro o nome da marca Tracta Ruby Rose Kiko Chanel olha pra vocês verem quantos corretivos Luiz Ansi e muito mais que seja, eu tenho muitos e o que que eu percebi com o tempo? sim todos os corretivos que tem escrito skin eu vou te mostrar alguns deles tá exemplo esse aqui, ó da Luiz Ansi tá vendo que tá escrito skin ó, skin radiante esse aqui, ó da Eudora tá, tá escrito skin também e esse daqui que é o meu I Love You que vocês sabem que eu tenho eu amo esse é o melhor corretivo da minha vida e eu não não largo ele por nada na vida tanto é que já tá chegando minha reposição aí da Europa já pedi seguinte mas se bem que tem aqui também no Brasil eu tô pegando de lá porque sai mais em conta e tem gente que mora lá que eu conheço que tá vindo por isso que eu estou pedindo mas tem lojas sim da Kiko no Brasil principalmente em shoppings tipo Center Norte Guatemi esses shoppings maiores da sua região esse aqui Kiko Milano ó, vocês podem ver que tá escrito o quê? não sei se vocês conseguem ver ó skin, tá? esses três são os corretivos que eu tenho aqui na minha coleção que está escrito skin e sim eles são os meus melhores corretivos por quê? eles têm mais concentração de água não sei se tá ligado porque assim quando eu vejo na composição nos três tá escrito Aqua como primeira composição do produto ou seja geralmente quando você vai ver a composição de qualquer produto a primeira composição é o que mais tem no produto e nesses três está escrito Aqua eu vou tentar mostrar pra vocês a caixinha da Kiko Milano resumindo aqui está escrito Aqua e pelo que eu percebi sim todo corretivo que tiver escrito skin e vocês dão uma olhadinha na composição dele estiver escrito Aqua é aquele corretivo que vai deixar sua pele super natural não vai te dar não vai te dar entre aspas dá dá mas muito menos do que um corretivo exemplo da Tracta um corretivo mate eu já não sou muito fã desses corretivos porque eu acho que ele dá linha de expressão então eu indico pra vocês quando vocês forem comprar na perfumaria dá uma olhadinha ou pergunta pras meninas que forem te atender se tem algum corretivo escrito skin sim e lógico olhar na embalagem se tá escrito Aqua esses corretivos geralmente vai ser muito bom muito bom mesmo porque os que eu mais uso como já falei pra vocês porque eu gosto de uma coisa mais natural é esses três corretivos e eu amo de paixão então meninas se vocês gostaram dessa dica dá o seu like se você não é inscrito no canal não se inscreveu no comecinho do vídeo se inscreve e me segue lá no Instagram não esquece vou ficando por aqui vamos até a próxima dica tchau